Olá amigos, começando mais um de bike na estrada e hoje nós vamos andar por trilhas. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, curte e vamos nessa! E aí 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 Olha só E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí E aí Vamos lá. Isso aqui parece trilha de moto pelas marcas. Perigo. Pelo jeito, na prova que foi utilizada essa trilha aqui, é vindo de lá pra cá. Acho que tem embalado. Mas como eu não embalei... Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?